Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório! Grita! Grita Antony! Fala por que você está empurrando? Vamos logo! Olha o tanto de gente que tem olhando! Deixa eu olhar! Vai barulho no carro dele! Não, não faz! Nossa, aquele que a gente estava gravando! Fogou-se! Família, o que a gente está indo fazer? Já comprou isso aqui antes! Deixa o like nesse vídeo, inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação, Segue a gente todos aqui no Instagram e... Eu sei que você está assistindo pela televisão, então deixa o seu folgado! Pega o seu like que está aí do lado do seu lado! E vai lá no aplicativo YouTube, já namora e inscreve-se! Valeu, Renata? Seguinte! Olha, também faz barulho aquele ali! Está faltando barulho no teu, né? Olha aqui! Olha aqui! Não está dando mais! Gordinha! Nada mais serve na mulher! Graças a Deus! Mais roupa, né? Semana passada já comprou roupa! Mas eu compro as roupas erradas, porque daí eu compro roupa de calça! Eu acho que você compra de proposta as roupas erradas para poder ficar comprando mais e mais e mais! Eu compro roupa de calor, roupa de frio e faz calor! Aí eu pego, porque assim, você vai no shopping e compra roupa! Pega a visão! O que que tem no shopping? É o ar-condicionado torando! O que que você sente? É frio! Você olha a roupa... Aí você bota macacão comprido! Bota a calça! Você olha... Ah, top! Gostei! Mas você esquece que lá fora estava fazendo 40 graus! Aí quando você chega em casa, você tem macacão, você tem calça, tem roupa... Como é que você vai botar um negócio desse? Um calor desse? Eu botei uma calça hoje, mas não consegui sair com a calça! Cabe calor? A gente acabou de sair! Um grande assunto do exame! Vocês viram o vídeo ontem! E hoje, que é o mesmo dia que hoje, mas pra vocês é outro dia! A gente está indo fazer a sexagem! Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a sexagem! Lá também faz barulho, viu? Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a sexagem hoje, gente! Porque eu não perguntei para elas no horário da coleta, mas se não me engano, até as 4! Então, mostra aí, Anthony! A gente está aqui, no Medical Saúde! É aqui que eu faço todos os meus exames, tudo bonitinho! De sangue! Então eu vou ali me informar com elas e já falo pra vocês se a gente conseguiu fazer o examenão! E aqui, ó! Tem alguém que já sabe o sexo do bebê! Vão lá no Instagram dela e deixem ela louca! Porque ela já sabe! Vai! Vou postar no Instagram do sexo do bebê! Iiii! Levanta! É, já estou eu nervosa de novo! Lá vai eu tirar sangue de novo! Eu já estou acostumando a tirar sangue! A minha rotina! É a minha boa, né? Mas agora é bom! Entendeu, gente? Agora a gente vai fazer a sexagem! A coisa bonita da Lia já sabe o sexo! Mas a gente precisa do exame pra poder fazer e ter a certeza e tudo mais também! É! Ai, senhora! Que legal! O Lia! Não conta pra mim! Não vou! Ela não dá nem expressão do que que é! Mas se eu der, você vai saber o que que é! Eu não vou deixar você chegar perto de Janta porque ele vai fazer da sua vida um minuto! Ele vai, eu sei que ele vai! Ele vai tentar comprar você de todas as formas! Vai! Aham! Fechou! E a gente virou! Eu não vou dar assim não! Eu já estou com papo! Você não gosta, né? Hoje eu vou ter um tempo de lá! Eu estou falando que você não me deu mais a injeção em dia amanhã, amor! Você, tipo, não gosta dele! Ai, graças a Deus que tu não me pediu mais pra dar a injeção! É que quando alguém me dá as injeção parece que dá em menos! É? É! Faz quanto a gente dá a injeção? Ele não tem coragem também! Mas também vai que faz errado, né? Mas não tem que fazer errado! Essa mulher já tira tanto sangue de mim! Ela já tira tanto sangue de mim! Vê se não balança o braço que nem da última vez, né? Vamos lá na vampirinha! Aquela menina que tira o sangue de cantão! Pronto! Gente! Muito obrigada! Exame feito! Imagina, eu tenho que tomar dois dias! Rapaziada, temos uma criança que foi medicada! Eu fui picada e foi picada! E eu tô aqui! Eu tinha esquecido, a gente já tinha a segunda dose da hepatite pra tomar no dia 16! O que que é hepatite? Explica para as pessoas leigas que nem eu! É hepatite! É hepatite! O que que seria? Tem que... Eu sei que grávida tem que tomar! Mas aí tipo, é só grávida? Não! Só grávida? Você toma quando você é adulto também! Toma também? Ah, tá! Aí eu tomei agora a segunda dose, ainda tem mais uma! Dia 16! Aí aqui eu tirei sangue pra fazer a sexagem! E a minha barriga tá explodindo! Eu tô com fome! Ainda? Gente, eu tô comendo tudo o sujo que eu tava comendo! Eu comi duas panquecas gigantes de frango! É, mas ela tem 5 mil reais na boca, então tipo, não aparece tanto que ela tá com dentro de amarelo! E eu queria muito comer mais uma panqueca daquela! Juro pra vocês que eu queria comer mais uma panqueca! Também, né? As coisas do bistec é top, né? Criança, você já tá grandinha o suficiente! Já tá maior do que ela pra você tá! Então você segura o seu farolete aí, ó! Fazendo comer que nem uma condenada! Agora vamos catar o João! Eu vou contar pra ele sobre os exames, mostrar a foto do neném e tentar baixar os vídeos pra mostrar pra ele também! Vê a reação dele! Bora! Vai surtar! Final de semana! Meu marido não foi fazer exame comigo pra ir! Lazer! Lazerzinho! Depois ele vai aparecer morto um dia no Rio e ninguém sabe porquê, né? Eu falei que ele ia gravar Lazer? Lazerzinho! Sabia que era Lazer? Do nada! Pegou um negócio lá no carro que ele pediu? Não! Como ela erra! Eu tava lá fazendo compras com o Antony! Mentira! Compreendo presente com ele no aniversário hoje! Ele ali! E aí! Por favor! Me socorre! Não sei o que! Não sei o que! Não sei o que lá! Traz aqui! Um gás pro fugareiro! Que deu ruim nos vídeos! Que ele esqueceu o gás do fugareiro! Que não sei o que! Não sei o que lá! Daí eu vim trazer pra ele! Já vamos aproveitar! Que eu ia contar só em casa, né? Do exame e tudo certinho! Já vou aproveitar! Já vou contar pra ele! A gente já baixou os vídeos! Eu nem vi ainda! A Lia que baixou agora! A gente assistiu! Eu nem vi os vídeos! Tá linda, né, Lia? Deve estar lindos os vídeos, né, Lia? Cara, o último é o mais top, velho! E aí já vou mostrar pro Janta! Vamos ver a reação dele! E aí? Olha ali o macaco! Grava o macaco! A gente tem que ele desce! Eu nem sabia que ele conseguia fazer isso! Olha! Parece um macaco! Olha o menino! Esse mosquito tá me comendo aqui! Tá! Agora eu vou tentar descer! Agora é a tua vez! O maior cuidado do mundo! Porque agora ela vai pisar em mim! Eu vou me levar a casa aqui ou não! É! Mas aí eu provate! E eu vou ficando toda verde agora com esse limo aqui na minha bunda! Quem deu a ideia foi você! Não! Essa ideia foi a mãe! Nossa! Como é que você vai fazer isso? Calma aí! Deixa eu gravar do outro ângulo! No teus ombros? E aí você vai baixando! Vai dar boa isso aqui! Não tô deixando aqui não, tá? Tá! Aí! Cuidado! Tá baixando! Cuidado! 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 Eu vou cair! Cuidado! Cuidado! Eu vou cair! Pega o celular! Pega o celular! Pega o celular! Pega o celular! Me arrependi! Me arrependi! Meu! A minha bunda deve estar... Deve ter ficado verde! Vou lá, Lu! Ai! Gente, que cagaço! Tá! Ai! Eu cortei meus pés! Cortou mesmo? Cortei! Muito? Certo! Ó! Os mosquitos estão me comendo aqui! Não, meu amor! Deixa eu guardar meus dois! É por isso que eu não queria descer! Tem um monte de bichimim! 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 Tá tudo me coçando depois! Eu quero ver nós voltar! O Jonathan vai ter que vir aqui me subir! Ah! Eu não vou subir não! Quase quebrei, Lu! Virei tua água! Tá aqui, meu copo! Segura! Eu vou sair daqui porque ele vai cair por cima de mim! É! Peraí, gente! Deixa eu descer! Eu não era pra estar fazendo essas artes, né? Vem, meu bem! Meu Deus! Segura! Eu vou cair! Vem! Meu Deus! Ali ainda mais levinha, né? Ai, ai, ai! Nossa senhora! Deu boa! Olha onde eu fiquei minhas costas! Ai, Anthony! Não se cortou! Ai, eu fico minhas costas no prego! Olha ali! Vê se não se cortou! Não! Não se cortou! Ai, ai, ai! Vamos embora! Essas artes nunca dão certo! A minha bunda deve tá verde, né? Não! Ah, tá um pouquinho! Eu ainda tenho um monte de coisa pra resolver hoje! Já tô toda fedida e suja! Vamos! O que que faz, né? Ai, gente! Se vinha um bicho! Se vinha um bicho igual a gente, eu grito! Ai! Ai, Lia! Não grito sem bicho nenhum! Tem que cuidar pra não resbalar aqui, gente! Nossa, esse meu chinelo é liso! Esse meu tênis é liso! O meu chinelo é muito liso! O meu chinelo é muito liso! O meu tênis é muito liso! Não vão cair ali e me derrubar, né? Não, né? Se eu cair aqui eu me jogo com as minhas costas! Eu não era pra tá... Eu não era pra eu tá fazendo essas artes, né, gente? Vocês devem estar aí brigando comigo agora, né? Nos comentários! Meu Deus! Agora lascou! Pega aí! Não! Aqui é de boa, mano! Não, mas é grama, meu tênis é liso! Aqui é de boa, mano! Que dor nas costas que deu! Mas não contou! Não sei! Acho que não! Ui, ui, ui! Não contou, tá bom! Meu Deus! Pode sopar! Isso é culpa do meu marido! Para de ser fresco, cara! Não é fresco! Eu tô resbalando aqui, não posso sair de bunda, menino! Tô! Falei, ó! Meu tênis é muito liso! Tô sendo desapropriado pra isso! E a dor é branca aqui, daqui de mim! Nossa, a gente já tá um pegadão! Ainda bem que eu tô de calça! Vamos achar um homem! Os mosquitos aqui são impenetráveis! Olha aí, umas barracas! Parece uns mendingos! Levar tudo pra casa! Né? Bota fogo! Bota fogo! Será que ele tá de mini lanche? Se não, ele vai te arrumando! É verdade! Tem um ponto! Olha! Ficou a bunda verde por causa da rua! Pulei o murinho ali! Pulei o murinho? Pulei o murinhozinho! Subi no âmbito ali e machuquei todo ele! Nossa! Me enregaçou as costas! Porque eu queria te mostrar! O bebê! Cadê? E tudo o que aconteceu! Sério? Amor! Coisa mais linda, amor! Os perninhos, os bracinhos! Vivi toda hora com a mãozinha na cara assim! Não deixava nós olhar a carinha dele! Aham! Olha aqui! A galera vai ver lá no vídeo! Podeu pra saber já o sexo? Tem uma pessoa que sabe! A médica falou que... Já sabe? Já sabe! Quem sabe? Olha aqui amor! Já sabe? Ela sabe! Só ela sabe! Olha aqui! O tamanho já que tá! Aqui tá o contrário! Pera aí! Eu vou te botar o 3D! Olha ali! As perninhas, o bracinho! Só pra você... Se mexendo! É pia ou menina? Só ela sabe! Olha o perfil! Ela disse que é muito fotogênico! Porque o perfil é perfeitinho! Ah! É um piazinho! É um piazinho! Certeza né? Eu também tenho certeza que é um pia! Por que você acha que é um piazinho? A cara né? A cara! O que que tem de forma dele? O rosto parece rosto de pia né? É! Parece rosto de pia! Olha esse aqui, diferente amor! Aqui é barriga de pia né? Parece um pia, cara! É barriga de verme! Amor! Rote a merda! Verdade! Olha a mãozinha no rosto! Eu tenho medo com as duas mãozinhas no rosto! Caraca! Que massa! Vou mostrar um videozinho pra vocês aí! Mas todos os videozinhos! Nossa! Eu ia ficar tão emocionado se você tivesse rindo amor! Coisa mais linda de ver! Coisa mais linda de ver! Ainda vai na próxima! Coisa mais linda de ver! E só tem uma coisa que me deixou preocupada! Porque o tamanho e o peso do bebê tá compatível a 12 semanas e um dia! Um dia à frente do que eu estou! Isso significa uma criança grande! Então ele vai nascer gigantesco! Vai ser uma criança grande! Vai ser grande! Vamos lá fazer o almoço! Vamos fazer o almoço? Vamos ficar pra janta? Não! Eu vou fugir dos mosquitos! Vamos comer comendo! Ficou feliz? Já vai embora? Fiquei! Gostou? Muito bom! Ela sabe o sexo! Ela sabe! Só ela sabe! A médica falou assim ó! Deixa eu gostar! A médica falou assim ó! Eu tenho um palpite! Aí eu falei! A palpite pode dar! Tá todo mundo dando palpite! Aí ela assim! Mas o meu palpite é certeiro! Aí eu falei! Não! Então eu não quero saber! Porque a gente vai fazer sexagem e vai fazer revelação! Aí esses dois na agonia né! E a médica coçando a língua pra contar! Coçando! Aí a hora que eu fui trocar de roupa! Ela assim! Posso contar pra eles? Aí eu falei! Ah! Eu falei que não queria saber! Só a Lia sabe! Eu não sei ainda! Só a Lia! Só contou a Lia! A médica contou no ouvido dela! Não deixou nenhum ver velho! Aí eu fui lá! Já fiz a sexagem! Quarta-feira sai o resultado! Terça! E tomei vacina! Fechou! Fechou o brito! Fechou o brito! Agora eu tenho que despedir o nome! E como é que a gente vai fazer o achar a revelação! E aí a gente conta tudo pra vocês no próximo vídeo! Boa! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti